Sol vai ter que enfrentar Theo em uma nova audiência sobre a paternidade de Jennifer. Você não posso só falar para o juiz que você é pai da Jennifer? Pronto? Infelizmente não. Ele vai perguntar, questionar. A gente vai ter que fazer essa viagem no tempo. Hoje? O Theo não é o pai da Jennifer. Ele nunca vai ser o pai da minha filha. Você era o amor da minha vida. Eu me entreguei para você, porque eu achei que a gente teria uma vida inteira juntos. Vai na fé!